Hoje é o aniversário do meu pai e eu resolvi registrar pra vocês esse momento. Meu pai fez hoje 78 anos. É uma honra, né? Eu até me emociono, gente, porque é uma dádiva chegar nessa idade. Aleluia! Eu vou registrar um pouco da festa pra vocês. O meu irmão de São Paulo, meus irmãos, né, fizeram meio que uma cotinha assim e vão dar um churrasco pra ele, meu, um jantar. Aí o que der pra me registrar, eu registro pra vocês, tá? Hoje eu não tô nos meus melhores dias, eu tô bem emotiva, tá? Mas vai a tudo certo, eu creio, no nome de Jesus. Vou mostrar meu look pra vocês, tá? Tá muito calor aqui a Nordeste, mas eu queria muito usar esse vestido. Ele tem a manguinha de tule, na verdade ele não tinha manga. Aí eu mandei acrescentar esse tule aqui, ó, e ficou muito bonito. E ele é, gente, da C&A, tamanho P. Ó, e ele tem uma abertura aqui na perna, gente. Ó, pouquíssimo, tá vendo? E ele fica no joelho, ó. Ele é preto com branco. E eu também, pra não ficar só nisso, eu quero botar essa botinha coturna, gente. Ó. Mesmo estando no calor, eu vou usar. E vamos ver se vai dar certo. Então é isso, eu vou me vestir já, boto aqui, vestida pra vocês. Pronto, gente. Não gravei muita coisa pra vocês me arrumando, mas eu já tô pronta. Eu tô mega, hiper, super atrasada. O Nenê quer passar perfume? O Nenê também tá pronto já, né, Gael? Bora, simbora. Não é? E é isso, gente. Vou mostrar o look pra vocês agora, pra vocês verem. Ficou muito bonitinho, eu gostei. Tô morrendo de calor. Mas pra nós tá bonita, tem que tá o quê, amor? Sofrendo calor, mas nós sofremos bonito, ó. Mostra o look aí, vida. Vai. Ó, gente. Ficou assim o vestidinho, ó. Bem grudadinho. Tem essa fenda aqui. Tô de botinha coturna. E eu gostei bastante. Olha como ficou. Deixou até o bubom empinadinho, não foi, vida? É, põe. Tá gostoso. Ó aqui, gente. Ó, tá vendo? E o penteado, não mostrei também, mas ficou assim, ó. Fiz dois trocidinhos aqui na frente, ó. Tá vendo? Prendi aqui atrás, tentei fazer um coque alto, mas como o cabelo tá muito curto, coloquei bastante grampo e ficou assim, ó. Deu certo aí, amor? Tá lindo. E é isso. E fiz uma makezinha também pra finalizar o combo, né? Cabelo, make, look. E esse é o look do aniversário. Partiu. Bora pra casa do meu pai. Meus amores. Ai, Gael. Gente, já cheguei aqui na casa da minha mãe e o negócio tá lotado, viu? Se o trem bom ou o trem bom é casa de família, tá assim de mulher ou mulher demais. Gente, esse bubom não acaba mais não, porque tanto tem mulher que tem. Olha aqui a minha cunha. Oi, gente. Tem pessoas aqui, mas eles não permitem ser filmado, tá tudo bem. Então, bora lá pra trás pra ver a churrasqueira. A churrasqueira pode filmar aqui, ninguém vai reclamar da carne não, né? Então, bora lá. Ó, Merito, aqui é minha sobrinha. É minha sobrinha, né? Gente, olha que galega linda. E ela, literalmente, é loura. Eu tentei ficar, não deu certo. Mas ela, ó, de natureza. Olha, minha gente, Sara Aksa. Sumida aí, né, Merito? Meu canal, ela aparecia tanto. Olha, Sara, vem aí. A morena e a loura, minha gente. Vira aí, tu pode dizer ali. Ó, a morena e a loura, literalmente. Quem é mais velha? Quem é mais velha? Sara Aksa ou a loura? A loura. Vem aqui, minha mãe. Oi, gente. Vem pra cá, aqui, ó. A luz tá com o melhor. Vem, ó. Não fez por um brilho, não. Ó, minha mãe, aqui, gente. Tá de branco. Por que ela tá de branco? Vai casar, aí, moleque? Porque a minha sabe de meu esposo. Ô, meu Deus. É o nível do meu papo, gente. Vem aqui, Gabardina. Vou mostrar as minhas irmãs. Aqui, permitir, né? Aqui, minha gente. Agora, tá falando isso comigo, dá dói? Tá mais assim? Não há uma. Ó, meu Deus, gente. É a minha irmã, Gabardina, Maria de Fátima. Linda demais. Olha aí. No nível do nosso velho. No nível do nosso velho, né? Abriu um abraço nele e um cheiro? Já, eu também. Eu também. Abriu um abraço nele e um cheiro assim. Que pra gente tá difícil, viu? Tá, mãe? Tá, mãe? Então, gente, esse aqui é o meu coroa. Dá um close aí, Aksa. 70 e quantos anos, pai? 78 anos, com muita saúde e amor, tá filmando? Tô. 78 anos e pura delícia aqui, né, gente? Tá firme, ele não enxerga nadinha. Só um pouquinho, né, pai? Quando passar a manhã bonita, ele fala assim, ó. Tô, meu seu adulto. É desse jeito, tá? Gente, eu tô com a minha mãe aqui agora e o meu pai. E isso é uma honra muito grande, né? Primeiramente, agradecemos a Deus, porque é uma dádiva. Desde, tá? Eu já tô com 30 anos e tenho meu pai com 70... No Rio, não, velho. Com 78 anos e minha mãe com... Quanto, mãe? Minha mãe com 70 anos e meu pai com 78 anos. Então, tipo assim, é uma dádiva, né? Graças a Deus, por ter eles aqui comigo até hoje. Já sou mãe, minha mãe já viu os netos e por aí vai. E eu creio que ela vai ver muito mais. Não o meu, né? Pelo amor de Deus, mas que vem por aí e por aí. São muito, graças a Deus, por ter eles e minha vida. Tanto meu pai, como minha mãe. Amo demais isso aqui, gente. Isso aqui é herança que só o senhor tem pra dar pra nós. Né, Linaldo? Não tem o presente, mas tem eu aqui, que sou melhor que o presente, né? E é isso aí. Beijão, gente. Aqui, ó, gente. Olha tanto de vinagrete, minha gente. Olha, é vinagrete demais. Olha isso aqui. Tem uns 3kg aqui de vinagrete, hein? Aqui são a farova, gente. O que é 2kg de arroz aqui? Ah, feijão. Acho que é 3. 3kg de arroz é arroz demais, hein? Feijão. Eita, Glória. Eita, Glória. e aí ele morrer no cabeça branco é isso aí eu já bestrei minha gente fala Tiago minha cabeça não é branca e é isso aí minha gente que chegou aqui agora que delícia isso aqui o que é de nenhum é meu Deus que perfeição chocolate branco é hoje minha gente que eu vou perder meu reprimário viu vou comer até estará o bucha tirar foto né não é tô filmando se mete não esse vídeo promete A gente põe socorro, meu filho. Tô tirando assim mesmo, minha filha, que eu sou dessa. Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Eu sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Olha meu prato, minha gente. Olha, vinagrete, farofa, arroz e bastante linguiça. Minha gente, pode ir. Já comemos tanto, mais tanto. Graças a Deus por isso, né? Agora chegou a melhor hora. A minha irmã vai entregar um presente surpresa pra o meu pai. Ele não sabe o que é. É cheio de farina, gente. E daí eu vou gravar pra vocês Verem a reação dele ao receber esse presente. E aí, mãe? O que será que o velho vai ganhar? Tu veio? É, sim, é, sim. Bora tirar foto de todo mundo. Vai, vai, vai. Tá arregador? E aí, a roupa de chique. É? É? Ó, pai. Bota a mão aqui. Bora ver o que é? Bora ver o que é, meu velho. Bora ver o que é isso aí, né, meu velho. Tá com o senhor aí ainda, alguma coisinha pra quê? Ah, senhor. O Baldo Barbosa Junior, que mandou pro senhor essa caixinha. O que é que tem aí dentro, hein, pai? Bora abrir. O que é isso aí, pai? O que é isso, Anivaldo? Eita! O senhor gostou, pai? É bom. É bom? É. Olha, pai. Cadê? Mostra aqui, pai, assim. Que celular top é esse, hein? Lindo demais. Vamos ligar, pai? Bota a bateria, me dá. Acho que tá aqui. Tá sem bateria? Eu tenho aqui dentro, as coisinhas. Uau. Carregador. Vai, bota a bateria aqui, Beto. Vai. Bora ver, né? É. Ó, é armazenamento cheio. Oi. Tá com a memória, já mostrou já que foi aceitou, viu? Não aceitou. Aceitou. Eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. O senhor ficou feliz com o seu presente de aniversário? Tá muito bom. Eita, pega até, vai, né? Pega, vai. Tá muito bom. Muito bom, né, pai? É. Amém. Em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço. Eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Amém. Até aqui o Senhor me ajudou. Tenho razão de sobras pra cantar. E cantar-se até aqui cheguei. Foi tua mão me conduzindo, eu sei. Foi tão difícil que já enfrentei. Mas o Senhor me concedeu vitória Mas foi muito gratificante Meu pai amou, eu amei também Porque assim, se meu pai tá feliz, eu tô muito mais ainda É desse jeito Vou ficando por aqui agora, eu tô mega, super cansada Já são quase meia noite Vou tomar um banho, tirar esse trem aqui da cara Olha a criança mesmo Olha aqui Dá um salve Eita neném Eita neném Tá comendo bolacha E aí gente, vou dar um mingau agora Gael, vou tomar um banho, vou relaxar um pouco Não Gael Gente, amor, lembrei o Ifrai Deixa lá com vocês, comentem se não tô inscrito Um grande beijo, fiquem todos com Deus Derre de já Comenta aqui parabéns pro meu pai Porque ele merece, afinal não é todo dia Que a gente faz 78 anos Isso é uma dádiva do Senhor Quero eu muito chegar nesse dado, né Não sei se chegarei, mas quero trilhar Os caminhos que meu pai trilhou E é sobre isso, tá tudo bem Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau